Matebem, honraram Olga Mendonça, idade em Nenuluresin, Ida, Hakotois, quinta-semana, né? Mais ou menos, do Cusia, da Dersan, Horas Timor-Leste, e a Sala Isolamento, Veracruz. Ture informação, se matebem, Ida, Juan, João, Mendonça, Rafa, enrona, habitante, Ida, Mate, Ocovi, 19, Lider Nacional, Sanando Guzmão, Sousa Caixão, Ida, Louriba, e a residência matebem, Olga Mendonça, e a tecalaram, Sucularane, Ocidental, Posto Administrativo, Veracruz, município dele, Rodebele-Halot, Mataisin. Matebem da Daucne, Seirai-Hela e a Sala Isolamento, Veracruz, notuir informação, hoje centro integrado está em crise, e a sexta lorongrua nulo recintolo, Tukihito da Dersan, mas foi entrega a Matei Simba-Família, Rodebele-Halot e a Cemeter-Obekusi, mas é ter o protocolo do Ministério do Saúde. Nápelão Xavier, Clementino Maia, Xemén.